Que tal aprender a fazer um delicioso seitan ou bife de glúten? Vou te ensinar todo o passo a passo a seguir. Olá meus amores! Estou de volta com mais um vídeo dessa vez para mostrar como fazer um seitão, bife de seitão, bife que não é de soja, é um bife de trigo, é com farinha de trigo, sim, glúten em pó. Vou mostrar todo o passo a passo para vocês, mas antes já deixa o seu joinha para ajudar na divulgação e para que mais pessoas conheçam essa delícia. E se você não é inscrito aqui no canal, eu te convido a se inscrever. Tem um botãozinho vermelho aqui embaixo escrito inscrever, se você clica nele que você vai ser inscrito no canal. Ao lado tem um sininho, você ativa esse sininho, toda vez que eu postar um vídeo novo, uma receita nova, você vai ser um dos primeiros a receber esse conteúdo. Então agora papel e caneta na mão e vamos anotar essa delícia. Então meus amores, hoje nós vamos fazer o nosso seitan. Aqui eu tenho 400 gramas de farinha de trigo. Você pode fazer apenas com a farinha de trigo ou você pode usar o glúten em pó ou farinha de glúten. Então eu comprei a farinha de glúten, o glúten em pó e aqui eu vou usar 200 gramas de glúten em pó para 400 gramas de farinha de trigo. Então eu dou uma misturada nesses dois. Aqui. Vamos ter que ficar longe disso porque ela é intolerante ao glúten. Então mistura os dois. E vamos acrescentar água. Vai acrescentando água aos poucos. Tudo bem que se passar você pode colocar um pouquinho mais de farinha de trigo, tá? Não tem problema algum. Mas vai acrescentando a água aqui. Vai acrescentando água até virar uma massinha. Tá, uma massinha textura de pão. Uma massinha assim. Vai amassando. Vamos colocar água. Com o glúten em pó dá mais textura, tá? Ela fica com uma textura melhor do que só com a farinha de trigo. Mas eu já fiz só com a farinha de trigo e também dá super certo, tá? Então se você não encontrar a farinha de glúten, se não tiver, não tem também problema. Bom. Agora a minha passou um pouquinho no ponto da água. Vou pôr só um pouquinho mais de farinha de trigo. Ao trigo normal aí do dia a dia. Só pra dar uma secadinha aqui. Então não precisa ficar com uma textura homogênea. A gente vai suvar um pouquinho aqui. Até dar o ponto. Vai sovando. Ok. Até virar uma bolinha. Agora a gente vai cobrir essa massa com água. Vou cobrir. Aqui no caso acho que vou ter que pegar um pouquinho mais de água. Mas é só cobrir. Passando um dedinho mais ou menos. Tá? Vamos pegar mais água aqui. A gente vai deixar esse seitan descansar. Pelo menos aí umas oito horas. Tá? Caso você não tenha todo esse tempo. Pode deixar um pouquinho menos. Mas o ideal mesmo são pelo menos oito horas aí de descanso dessa massa. Tá? Então aí pelo menos umas oito horinhas. Ele vai ficar aqui de molho na água. Tá? Ele não desmancha. Ele vai ficar assim quietinho. Vou pôr em outro local. Mas vai ficar quietinho aqui por pelo menos oito horas. Quanto der o tempo eu volto e mostro pra vocês. Fora da geladeira? Fora da geladeira. Não precisa ir pra geladeira. Tá? Então quando chegar no ponto certinho eu volto e mostro pra vocês. Então meus amores já escorri aquela água. Deixei até um pouquinho aqui daquela água que a gente deixou ele de molho. Tá aqui o nosso seitan. E agora nós vamos começar a lavar ele. A gente vai colocar água e vai literalmente lavar ele. Até que essa água saia branquinha, transparente. Tá? Mais porque tem essa perda na hora de lavar ele aqui. É como se ele encolhesse. Ó. Vai apertando. E vai fazendo esse processo até que essa água saia limpa. Tá? Saia transparente. Então eu vou fazer isso aqui. Quando tiver no ponto eu volto e mostro pra vocês. Então meus amores, lavei, 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 lavei. Até ficar parecendo um monstrinho, ó. Que fique assim. Desconectando bem fácil. Mas se você apertar, junta de novo, tá? Esse é o ponto aqui do nosso seitan. Agora eu vou deixar ele aqui mais um pouquinho. E vou pegar a panela de pressão pra continuar a nossa receita. Então meus amores, agora a gente vai colocar aqui na panela de pressão. A nossa carne, né? O nosso seitan. E vamos colocar tempero. Eu vou colocar aqui uma cebola. Tá? Eu vou cortar a cebola aqui em algumas rodelas. Não precisa ser pequenininho. Porque aqui agora nós vamos cozinhar o nosso seitan. Então não tem necessidade de ser um tempero delicado. Então, ó. A gente vai cortar a cebola aqui. Pode ser em rodelinhas. Pode ser em pedaços, ó. A gente coloca uma cebola pequena. Ó. A gente corta assim. Coloca um pouco de molho shoyu. Que vai ajudar a dar uma cor aqui pra nossa carne. Aqui eu fiz um mix de temperos. Tá? Tem todos meus temperinhos em pó. Páprica, safrão, alho em pó. Tempero pega marido. Coloca todos os temperinhos que você gostar, que você quiser. E aí nós vamos cobrir de água. Passando mais ou menos uns dois dedos no nosso seitan. E vamos levar na pressão. Vamos levar na panela de pressão. Por aproximadamente dez minutos depois que pegar a pressão, tá? Então a gente vai colocar água aqui. E vamos cozinhar por dez minutinhos de pressão aqui. O nosso seitan. Ó. Misturar os temperinhos aqui. Já é o suficiente. E agora nós vamos cozinhar por dez minutos depois que pegar a pressão. Quando tiver no ponto, eu volto e mostro pra vocês. Não faz sal. Sal não precisa pôr agora. A gente acerta ele depois. Nem óleo. Óleo também não. Agora não. Então, meus amores. Cozinhei aqui por dez minutos na pressão. Tá bem molinho. Já tirei no recipiente. Que vai ficar agora na geladeira. Que eu só vou fatiar ele amanhã. Coloquei um pouquinho do caldo. Sobrou bastante caldo na minha panela. Mas eu não vou utilizar agora, tá? Então deixei aqui só um pouquinho pra ele ficar marinando. Vou tampar com plástico fio. E vou levar pra minha geladeira. E amanhã eu volto pra gente finalizar essa delícia. Então, meus amores. Ficou na minha geladeira. Fiz ontem à noite. Deixa eu tirar ele daqui. Ficou ainda um pouco marinando, como eu disse pra vocês. E agora chegou a hora de fatiar o nosso seitão. Vou colocar aqui na tábua. E aí você pode fatiar em formato de bife. Ou em lasquinhas, tá? Lasquinhas pequenas. Aí fica ao seu gosto que você preferir, tá? Então aí a gente faz. Tenta cortar fino. Tá? Não corta muito grosso. Pra que possa pegar bastante tempero. E aí você vai fatiar ele todinho. Ou a quantidade que você quiser. Pra gente fazer o próximo passo. O nosso seitão. Então eu vou terminar de fatiar aqui. Vou fatiar o tanto que eu vou consumir. E daí eu volto pra gente fazer o próximo passo. Então meus amores. Aqui eu fritei alho e cebola. Vou abaixar bem o fogo. Vou colocar um pouquinho mais de tempero. Tempero é a gosto. O que você gostar. O que você quiser. O que você tiver em casa, tá? Não precisa se preocupar muito com o tempero. Eu gosto de usar tempero industrializado, tá? Se você não gosta. Se você não tem o costume. Você usa aí o temperinho que você tá acostumado, tá? Eu gosto de usar esse aqui. Gosto de usar um caldinho de legumes. Tá? Mas aí fica o gosto de cada um. Que você quiser usar aqui no seu tempero. Tá? Dissolve esse caldinho de legumes. E aí aqui a gente vai colocar molho shoyu. Vou colocar também ketchup ou molho de tomate. Fica a seu critério. O que você quiser usar aqui. O que você tiver. O que você preferir. Eu tô só abrindo aqui o ketchup. Tava lacrado ainda. Mas você põe o que você quiser. Tá? Vou dar uma mexidinha. Se você quiser colocar um pouquinho de água aqui. Você pode, tá? Eu até vou pegar um pouquinho de água e já volto. Então, meus amores. Aqui eu vou pôr um pouquinho de água. Pra afinar um pouquinho. Porque o nosso molho tá bem grossinho. E aí a gente vai vir com o seitan. E vamos colocar aqui. Então eu vou buscar o seitan e volto. Então o seitan fatiadinho. A gente vai colocar nesse molho. E aí a gente vai mexer e refogar essa cardinha de seitan. Até que ela fique com uma corzinha aí bonita. Até que esse molho volte a ficar mais espesso. Tá? E aí quando tiver prontinho eu volto e mostro pra vocês. Então, meus amores. Já finalizei. Já chegou no ponto. Se você quiser cozinhar um pouquinho mais. Você também pode. Fica à vontade, tá? Mas o meu já tá pronto aqui. Ficou com esse molhinho super bonito. Agora chegou o melhor momento. Que é provar essa delícia. Então, meus amores. Agora chegou o que? Chegou o melhor momento. O meu tá super quente. Mas vamos provar. Muito bom. Uma textura muito boa. Não tem gosto de soja. Tem o gostinho do molho. Maravilhoso. Se você quiser deixar ele marinando um pouquinho mais no tempero. Fica até melhor. Tá bom? Então é isso, meus amores. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe seu joinha. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva. Um beijo. E até o próximo vídeo. E eu vou continuar me deliciando com o meu seitan.